Eu vou falar agora pra você da Aniele Modas, que tá com uma promoção agora nesse final de ano, agora pra dezembro, imperdível pra você que acompanha o nosso bazar. Olha só, qualquer que seja a compra aqui na Aniele Modas, isso mesmo, eu falei, qualquer que seja o valor da compra, você vai concorrer a 500 reais de compras aqui na loja. Isso mesmo, 500 reais, dá pra comprar muita coisa, dá pra você se vestir bem, ó, economizando. Já sabe, qualquer que seja o valor da compra aqui na Aniele Modas, você vai concorrer a 500 reais em compras dentro da própria loja. Gente, aqui na Aniele Modas tem novidades e mais novidades em moda masculina, feminina, infantil. Tudo que é novidade na moda, que tá rolando no Brasil e no mundo, você encontra aqui na Aniele Modas. E olha só o que nós temos de novidade pra você. Para quem quer andar elegante sempre por dentro da moda, a Aniele Modas tem muitas novidades em roupas feminina. Masculina. 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 E infantil. Perfumes nacionais e importados. Na sessão masculina, temos calças e camisas com padrão de qualidade e preços baixos. Termos slim fit adulto e para crianças de todos os tamanhos. camisas manga longa, curta e polo, calças sociais e esporte fino. Essa é uma promoção, uma sessão imperdível pra você visitar aqui na Aniele Modas. Olha só, qualquer que seja a camisa desta sessão, custa, custa pra você a partir de 35 reais. São camisas masculina, gola V, gola redonda, esporte, gola polo, manga curta, a partir de 35 reais. Isso mesmo, qualquer que seja a camisa desta sessão, aqui na Aniele Modas, você vai pagar a partir de 35 reais. A partir de 35 reais. Não se veste bem agora se não quiser. Olha só, essa é a sessão que você acompanha a partir de 35 reais. Gente, é roupa boa, qualidade excelente pra você que quer se vestir bem, gastando pouco. E mais, ainda participa da promoção. A qualquer que seja a compra aqui na Aniele Modas, você recebe o cupom pra concorrer, concorrer a 500 reais em compras pra você. Na sessão feminina temos vestidos finos e longos para todas as ocasiões. Saias do tamanho 34 ao 56. São novidades e mais novidades, recém-chegadas do sul do país. A mulher que exige elegância e gosta de andar sempre por dentro da moda, procura a Aniele Modas. Essa promoção aqui da Aniele Modas não vai dar pra quem quer. Olha só, blusas de viscose, tem todos os tipos, cores, tamanhos e modelos. A partir de 25 reais. Gente, é viscose, é qualidade. Eu tô falando aqui da Aniele Modas, que fica bem no centro comercial de Balsas, bem ao lado aqui do Banco do Brasil. Apenas aguardando a sua visita e olha só essa blusa. Blusa, minha amiga, mulher que tá assistindo o bazar, tenho certeza que vai gostar. É viscose, é qualidade. E sabe quanto custa? 25 reais. Isso mesmo que você ouviu. Blusas, 25 reais. É qualidade Aniele Modas. É pra você que gosta de se vestir bem e pagar pouco. Olha só, blusas, 25 reais. Essa é a promoção imperdível. Corra, porque essa promoção é só enquanto durar o estoque. Acabou, acabou o estoque, acabou a promoção. Blusas de viscose, pra minha amiga mulher que está assistindo o bazar, apenas 25 reais. Blusas de viscose aqui na Aniele Moda Imperdível. Corre, porque o estoque tá acabando. Corre, porque o estoque tá acabando. Corre, porque o estoque tá acabando. Corre, porque eu acho que tem certeza que vai trimão os dentar. Corre que três juntas topadas com uma mina merely uma meha. Mulher tempo. Corre, porque a todo mil 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 nomas. Corre, porque o Rollo menosato é só tributo. Corre, porque a segunda parte disso? Corre, porque oань, Garrett, você é uma meia. Corre, porque eu não vou mais a gente lá. Correa o nossoцию tar padrão, né? Corre, porque alguém vai avendo as minhas a dia, oailante do que représentar numas, o povo e Marty. Corre, porque você acreditação?